E aí, galerinha do YouTube, tudo belezinha? Eu sou o Fiel e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês 20 coisas que só o WhatsApp Plus faz. Lembrando que se você não tem o WhatsApp Plus instalado no seu aparelho, eu vou deixar o link, galera, aqui na descrição do vídeo pra que vocês possam baixar e instalar. 1. Ocultar online. Vindo aqui nos três pontinhos, privacidade, eu tenho a opção ocultar online. Clicando aqui o WhatsApp, ele reinicia e agora ninguém consegue ver que eu estou online. 2. Ocultar tiques azuis. Voltando aqui nos três pontinhos, privacidade, eu tenho a opção tiques azuis. Clicando aqui ele vai me dar duas opções, para contatos ou para grupos. Eu vou escolher apenas para contatos. E agora, toda vez que eu ler alguma mensagem, essa pessoa não vai saber, pois os tiques não vão ficar mais azuis. O interessante, galera, é que se eu mandar uma mensagem e a pessoa lê, pra mim fica azul. Diferente do WhatsApp normal, né? Que quando a gente ativa essa opção, nenhum nem outro sabe quem leu a mensagem. 3. Ocultar segundo tique. Voltando aqui nos três pontinhos, privacidade, eu tenho a opção segundo tique. Só que é o seguinte, galera, eu só aconselho a vocês a utilizarem essa opção quando vocês estiverem utilizando a primeira aqui, que é o ocultar online, né? Onde vocês ficam offline. Porque não faria sentido, né? A pessoa está vendo você online e está chegando apenas um tique, né? Conforme ela manda mensagem e tudo mais. Então, vamos lá. Clicando aqui, segundo tique. Eu vou escolher novamente para contatos ou para grupos. Ok. O WhatsApp reinicia, ó. E agora, toda vez que alguém me enviar uma mensagem, vai aparecer apenas um tique pra ela, como se eu tivesse offline. Por isso que eu disse pra vocês que é interessante vocês usarem apenas quando estiver usando a opção ocultar online. 4. Ocultar escrevendo. Voltando aqui nos três pontinhos, privacidade, eu tenho a opção escrevendo status. Clicando aqui, eu vou escolher novamente para contatos ou para grupos. Desta forma, agora, toda vez que eu escrever alguma mensagem, pra pessoa não vai aparecer que eu estou escrevendo. 5. Ocultar mensagem de gravação. Voltando aqui nos três pontinhos, privacidade, eu tenho a opção gravando. Clicando aqui novamente, eu vou escolher para contatos ou para grupos. E agora, toda vez que eu gravar um áudio, a pessoa não vai saber ali que eu estou gravando, tá? Não vai aparecer aquela mensagem que eu estou gravando e tudo mais. 6. Ocultar leitura de áudio, microfone azul. Voltando aqui nos três pontinhos, privacidade, eu tenho a opção microfone azul. Aqui novamente, eu vou escolher para contatos ou para grupos. Agora, toda vez que eu ouvir algum áudio, a pessoa não vai saber, pois o microfone não vai ficar mais azul, apenas para mim. 7. Ocultar visualização de status. Voltando aqui nos três pontinhos, privacidade, eu tenho a opção ocultar visualizar status. 8. Ocultar visualização de status. Clicando aqui, o WhatsApp reinicia. Agora, toda vez que eu visualizar o status de alguém, essa pessoa não vai saber. 8. Visualizar mensagens apagadas. Voltando aqui nos três pontinhos, privacidade, eu tenho a opção ativar anti-revogar. Clicando aqui, o WhatsApp reinicia. E agora, toda vez que alguém apagar uma mensagem, eu vou receber uma notificação. E ao clicar aqui, ele já seleciona a mensagem que foi apagada. 9. Respostas automáticas. Voltando aqui nos três pontinhos, só que dessa vez, configurações GB. Nós vamos procurar aqui, essa opção, respostas automáticas de mensagem. Então, como funciona? Eu já tenho aqui uma resposta automática. Vocês podem estar adicionando mais de uma. Para adicionar, é só clicar aqui. E aqui é o seguinte, aqui que é o campo onde vocês vão digitar a resposta automática. Só que eu vou dar uma dica para vocês. Como isso aqui ainda não é um recurso oficial do WhatsApp, eu aconselho a vocês a começarem a frase com asterisco. Certo? Vou colocar aqui uma frase para dar exemplo para vocês. Resposta automática. Fazendo isso, essa palavra vai ficar em negrito. E vai dar um destaque à nossa resposta automática. Vamos clicar aqui para dar um espaço. E agora sim, vou colocar aqui a resposta. Estou ocupado. Então, como vai ficar aqui? A primeira vai ficar em negrito. E a segunda aqui não vai. Se você não sabe como escrever em negrito, itálico e riscado no WhatsApp, só clicar aí no cardzinho. Vamos lá. Aqui mais abaixo, o que a gente pode fazer? A gente pode clicar aqui para responder apenas para grupos, ou apenas para contatos. Ou ambos, como está aqui. Nós podemos também estar escolhendo um contato específico, para você responder, mandar essa mensagem automática. Então, clicando aqui, aparece todos os meus contatos. Eu posso estar selecionando mais de um contato, ou apenas um. Está certo? Eu não vou selecionar nenhum. Vou voltar aqui e vou clicar apenas em adicionar. Pronto, está aqui a nossa resposta automática. Eu vou deselecionar uma. Selecionou a resposta que você quer, caso você tenha mais de uma. Vamos clicar aqui. Pronto, já está ativada aqui a nossa resposta automática. Então, agora toda vez que alguém enviar uma mensagem, está vendo? Já foi enviada ali uma resposta automática. Então, está do jeito que a gente fez, está a primeira frase em negrito, e a segunda não está em negrito. 10. Baixar temas. Vindo aqui nesse sinalzinho de mais, até o ícone pincel, eu tenho diversos temas que eu posso estar baixando aqui, e instalando no meu WhatsApp. Vou pegar um aqui como exemplo para mostrar para vocês. Esse aqui mesmo, é só clicar em aplicar, que ele começa a baixar. Certo? E pergunta se você quer reiniciar. Vamos clicar em OK. Ele reinicia aqui e já aplica o tema para mim. Então, vocês podem estar utilizando diversos temas, que é bem bacana. 11. Criar ou editar temas. Voltando aqui no sinalzinho de mais, ícone lápis, certo? Aqui, a gente vai procurar essa parte de aparência, está vendo? Do número 1 ao 8, dá para a gente fazer modificações no tema. Está certo? Então, como funciona aqui? Nós temos tela de conversa, que é o PV. Tela principal de conversa, que é aquela tela que acumula os contatos que a gente está conversando e tudo mais, entre outras opções aqui. Então, vou dar um exemplo aqui bem rápido para vocês. Tela principal de conversa, que é o PV. Nós temos aqui cabeçalho, bate-papo, modo translúcido e fotos. Não vou entrar muito em detalhes. Eu vou alterar aqui apenas o cabeçalho, que é a parte onde fica o nome e a foto da pessoa. Reparem que o meu está rosa. Vou clicar aqui, certo? E vou alterar para azul. Está certo? Vou colocar aqui o roxo. Ok, pronto. Já foi alterado. Reparem que ao voltar aqui, vou entrar aqui no PV, o cabeçalho já ficou roxo. Então, dessa forma, vocês conseguem estar alterando e criando o tema de vocês. Então, aconselho a vocês a baixarem o tema e estar alterando com base nesse tema, as cores e tudo mais. E caso você queira salvar o seu tema, é bem simples. Vocês vão voltar no sinalzinho de mais. Lápis. Vão vir aqui nesta opção, mais opções. E salvar preferências. Caso você baixe um tema e não queira mais utilizar, é só clicar aqui em limpar, que vai voltar as configurações padrões do WhatsApp. 12, mostrar contatos online na tela principal de conversa. Voltando aqui no sinalzinho de mais, ícone lápis. Vocês vão procurar aqui, tela principal de conversa. Certo? Vão vir aqui em linha de conversa. E vão procurar aqui, galera, a seguinte opção. Deixa eu ver aqui se eu acho. aqui, texto online. Essa opção, galera, ela só funciona geralmente quando a gente está utilizando algum tema. Então, baixe um tema para estar utilizando essa opção. Então, vocês vão baixar o tema e vão verificar se essa caixinha está marcada. Se não estiver marcada, vocês marquem. Eu vou até alterar aqui a cor para mostrar para vocês. Colocar verde. Certo? E vou voltar aqui. Agora, toda vez que alguém ficar online, vai aparecer aqui para mim, embaixo do relógio, está vendo? A palavra online. 13. Mostrar quem visualizou seu status com mensagem flutuante. Voltando aqui no sinalzinho de mais, ícone lápis. nós vamos procurar aqui, nós vamos procurar aqui novamente, tela principal de conversa. Vamos vir na opção Toast de contatos online. Certo? E vamos marcar aqui, essa opção. Marcando essa opção, toda vez que alguém visualizar o meu status, eu vou receber uma mensagem flutuante. Bela visualizou seu status. 14. Mostrar quem alterou a foto de perfil com mensagem flutuante. Voltando aqui no sinalzinho de mais, ícone lápis, nós vamos aqui novamente em tela principal de conversa, Toast de contatos online. E vamos marcar essa opção aqui, Toast de alteração de foto de perfil. Está marcando essa opção, toda vez que alguém alterar a foto de perfil, eu vou ser notificado com a mensagem flutuante. Bela alterou a foto de perfil. 15. Mostrar quem está online com mensagem flutuante. Voltando aqui no sinalzinho de mais, ícone lápis, vamos procurar aqui novamente, tela principal de conversa, Toast de contatos online, e vamos marcar essa opção aqui, mostrar contatos online no Toast. Certo? Marcando essa opção, toda vez que alguém ficar online, vou mostrar para vocês aqui, e eu vou receber uma mensagem flutuante. Está vendo? Bela online. O interessante dessas opções de mensagem flutuante, eu não disse para vocês, é que aparece em qualquer tela, galera. Se você estiver no Facebook, vai aparecer, se você estiver no Instagram, vai aparecer essa mensagem flutuante. É bem interessante. 16. Modo DND. Desligar Wi-Fi apenas para o WhatsApp. Aqui, galera, a gente tem um ícone de Wi-Fi, ó. Clicando aqui, a gente acessa esse modo DND, onde ele desativa o Wi-Fi apenas para o WhatsApp. Clicando aqui, ó, eu vou estar desativando, ele vai reiniciar. Reparem que fica um cadeadinho aqui no Wi-Fi, ou seja, enquanto esse modo estiver ativo, eu não vou receber mensagem, muito menos eu vou poder enviar mensagem, tá? Mas eu posso continuar navegando na internet. Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Abri aqui o YouTube. E pronto, ó. Já carregou aqui tranquilamente. Para ativar novamente, é só clicar aqui, certo? Que ele vai reiniciar e vai voltar ao normal, tá? Você vai poder continuar recebendo mensagens tranquilamente. 17. Ocultar conversas. Para ocultar conversas é bem simples. Basta segurar aqui por alguns segundos na conversa que você quer ocultar, clicar nos três pontinhos e vir na opção ocultar. Aqui ele vai pedir para você colocar uma senha, tá? A senha, no caso, seria a senha de desbloqueio do seu aparelho, tá certo? Na primeira vez que vocês fizerem, ele vai aparecer uma setinha aqui mostrando como funciona, tá? Para visualizar as conversas ocultas, basta clicar aqui no nome, tá? Seja no seu nome que tiver aqui, ou WhatsApp escrito. Clicou aqui, ó. Vai aparecer aqui para a gente colocar a senha. Nós vamos colocar a senha. E ele vai mostrar todas as conversas que estão ocultas. Para voltar ao normal, basta selecionar a conversa, clicar nos três pontinhos e marcar como visível, tá? Clicar aqui, ó. Marcar conversa como visível. E ela vai voltar lá para a tela principal de conversa. Dezoito. Alterar tipo de balão de texto. Balão de texto, galera, ou bolha de texto, é esse quadradinho onde fica a mensagem. Tá vendo que o meu tá aqui meio quadrado? Certo? É esse balãozinho aqui que a gente vai alterar. Para a gente alterar isso, só vir aqui no sinalzinho de mais. Ícone lápis. Vamos procurar aqui, tela de conversa. Bate-papo. E vamos procurar aqui, galera, ó. Estilo de bolha no bate-papo. Aqui vai ter diversos estilos. Ó, o meu tá no estilo Facebook Mensage. Certo? Eu vou colocar aqui no estilo, é, Guta. Para mostrar para vocês, ó. Já foi alterado. E vamos ver como ficou. Aqui, ó. Tá vendo? Ele já ficou mais arredondado ainda, ó. Dezenove. Alterar tipo de tiques. Voltando aqui no sinalzinho de mais. Ícone lápis. É, a gente vai procurar aqui, ó. A opção, ó. A opção, outras modificações. Aqui, a gente vai poder estar alterando, ó. O estilo dos tiques. Tá? Clicando aqui, vai ter diversos tipos, ó. O meu tá no estilo iOS. Ahn... Eu vou colocar aqui qualquer um, só para mostrar para vocês esses círculos. Tá? Vamos voltar aqui. E pronto, ó. Já foi alterado aqui os tiques. 20. Alterar ícone do WhatsApp. Voltando aqui no sinalzinho de mais. Ícone lápis. Ahn... Nós vamos procurar aqui novamente, é... Outras modificações. Aqui, a gente pode estar alterando o ícone, né? Do WhatsApp. O atalho, né? Do WhatsApp. Ó. Clicando aqui. A gente pode estar alterando. É... Quando a gente instala o WhatsApp Plus, ele vem azulzinho. Tem gente que não gosta e tudo mais. Vocês podem estar alterando, ó. Para a versão normal ou para qualquer outra versão aqui. Para combinar com o seu tema. E tudo mais. Vamos voltar aqui, ó. Ó. Tá vendo? Já foi alterado para laranja. Então, é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje, tá? 20 coisas que só o WhatsApp Plus faz. Ahn... Ele faz muito mais coisas, tá, galera? Mas eu selecionei aí 20 coisas que eu achei interessante para trazer aí para vocês. Coisas mais úteis, digamos assim. Em relação ao WhatsApp Plus. Ahn... Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, galera. Deixa aquele joinha, hein? Que vai ajudar pra caramba a divulgar o vídeo. E me incentiva também a continuar aqui fazendo vídeos e tudo mais para vocês. Se você não for inscrito, se inscreva no canal para estar acompanhando os novos vídeos. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Senão vocês não vão receber notificação quando houver um vídeo novo no canal. Beleza? Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Ok. E até o próximo vídeo.